Olá, segundo ano! Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá, a gente vai começar agora mais um momento aí bem legal, tá? Nossa aula de Ciências Humanas, com o tema registrando momentos da nossa vida, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, como é que nós fazemos aí os registros, né, dos acontecimentos e tudo que acontece aí na nossa vida ao longo do tempo, tá certo? Bom, e falando em tempo, vamos fazer agora a leitura de um texto, esse texto é O Relógio de Vinícius de Moraes. Bom, esse texto, segundo ano, é um poema, nós já lemos esse poema, inclusive, porque eu trouxe aqui para vocês na aula, né, de poemas. Falamos aí um pouquinho sobre Vinícius de Moraes, a importância dele, né, para a poesia, para os poemas aí infantis, tá? Eu trouxe vários poemas deles para vocês, O Pato, A Casa, As Borboletas e também O Relógio, certo? E nós vamos agora reler esse poema, tá? Então, vamos lá? Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado, já perdi toda alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite, noite e dia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E aí, nós já discutimos um pouquinho, né, sobre esse poema. Nós vimos, né, que eu trouxe para vocês, porque esse poema tem aí nessa onomatopeia, né, que é tic-tac, que é a imitação do som do relógio. Bom, e o que é que nós podemos falar? sobre esse texto. Então, a pessoa que escreveu esse texto, né, ele pede para o tempo passar depressa. Então, é um poema que tem aí, né, um poema que tem como tema o tempo, tá? Ele pede para o tempo passar bem depressa. Ele está ali até um pouco impaciente, né? Fala que já perdeu a alegria de estar contando ali o tempo, e o tempo para ele não estar passando. Ele demonstra cansaço, ele realmente está cansado, querendo que o tempo passe, tá? Bom, e agora, uma pergunta aqui para o segundo ano. O tempo passa e ele provoca várias mudanças, não é verdade? Se você se olhar no espelho, será que você está do mesmo jeito que você era quando você nasceu ou você mudou? E aí, diante disso, como podemos aproveitar a vida dentro desse tempo? O que é que nós podemos fazer durante esse tempo? Então, nós podemos fazer várias coisas aí, né, para aproveitar a vida. Nós podemos, né, estudar, nós podemos brincar, nós podemos passear, nós podemos fazer aí várias coisas, né, para aproveitar a vida enquanto o tempo vai passando, tá? E eu trouxe até para vocês, né, uma surpresa na nossa aula. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, tá? Quais são os fatos mais importantes que você acha que aconteceram aí na sua história? O que é que você destaca? O que é que aconteceu aí de mais importante aí na sua história, na história da sua família? E como podemos registrar esses momentos aí da nossa história? Bom, desde que a gente nasce, né, a gente começa a conviver ali com a nossa família, várias coisas vão acontecendo, não é verdade? Vão acontecendo ali ao longo do tempo. E como é que nós podemos registrar para ter uma lembrança, né? E aí? E a PRO trouxe para vocês algumas lembranças, né, da minha vida. Então, eu trouxe algumas fotos aí da minha infância, da minha adolescência e eu vou contando para vocês o que foi que aconteceu. Bom, na minha família, a gente costuma fazer esses registros mesmo, né, em forma aí de fotografia. A gente tem muitas fotos, tá? Então, nessa primeira imagem aqui, essa sou eu, viu, gente, quando eu tinha três anos. Aqui sou eu, na minha primeira escola, né, essa foi a primeira escola que eu estudei lá em Salvador, que eu já falei para vocês que eu nasci em Salvador e vim morar aqui em Feira, né, em 2006. E nessa escola eu tinha três anos e era uma época de Páscoa e eu me lembro exatamente o que aconteceu aí. Estão vendo que eu estou toda borrada? A tinta toda borrada, a PRO me pintou. Linda, pintou todo mundo. Ó, estão vendo que eu estou aí com uma fantasia de coelhinha que a PRO fez para mim? Ela me pintou todinha, me borrei toda ali, ó. Tirei a tinta todinha, me borrei toda. Eu nunca esqueci. Toda vez que eu olho essa foto, eu lembro desse dia. E na segunda foto, né, eu estou ali com o meu pai. Aí a gente está fazendo uma viagem para a Valença, tá? E aí a gente tirou essa foto, tá? É uma das fotos aí que eu guardo, né, que eu tenho com meu pai, que eu mais gosto. E uma foto aí do finalzinho da minha adolescência, né? É uma época que eu estudei no Senai. E aqui são dois amigos, né, da PRO, que nós somos aí amigos até hoje. Todo dia a gente se fala, nós três, né? Não tem um dia aí que a gente não se fala. Outro fato aí bem importante, né, que eu guardei aí, é a minha colação de gabinete, né, quando eu fiz pedagogia. Então, eu resolvi, né, não fazer uma festa grande e aí eu resolvi que eu queria só a colação de gabinete. Então, esse foi o dia aí da minha colação de gabinete, onde eu assinei a documentação, né, para receber o meu diploma de pedagogia, tá? E essas imagens são da posse do concurso, de quando eu passei no concurso. Essa segunda imagem está um pouco desfocada, porque, né, tinha muitos refletores aí, né, no palco. E aí, realmente, as fotos ficaram ali um pouco desfocadas. Mas dá para ver que sou eu, né, segundo ano, já estão reconhecendo, né? E aqui também sou eu assinando o termo de posse. Olha lá, mais imagens, né, que eu guardei, que são acontecimentos muito importantes na minha vida. Homenagens aí que eu recebi dos meus alunos, tá? Essa daqui eu recebi, ó, no meu aniversário, que eles fizeram uma festinha para mim, né? E aqui foi no final do ano, uma homenagem que o aluno fez. Aqui foi o dia que a gente fez uma brincadeira lá em casa para comemorar minha aprovação no mestrado. O meu aniversário, esse ano, de 2000 e... No ano que passou, na realidade, né? De 2021. E quem lembra desse dia, segundo ano? Esse dia vocês participaram. Foi o dia aí que a gente teve uma convidada especial na nossa aula de contos de fadas. Quem lembra da bruxinha que veio aqui tomar o meu lugar? Tirei uma foto dela e guardei de recordação. Olha lá. Bom, segundo ano, e além das fotografias, né, nós podemos usar outros elementos, né, outras fontes aí para a gente registrar os fatos importantes que acontecem na nossa vida, tá? Então, vocês viram que aqui eu usei várias fotografias. Todas essas fotografias representam um momento marcante para mim, tá? Um momento importante. Todas essas fotografias, né, contam aí uma história, certo? Todas elas. Mas nós podemos usar aí outras, né, outras fontes, outros instrumentos para estar registrando esses fatos importantes da nossa vida. Então, nós já vimos, inclusive, que alguns desses documentos são fontes históricas, né? Nós já tivemos uma aula lá no início do nosso ano letivo, onde nós falamos sobre as fontes históricas. Lembram disso? Que são aí, né, alguns documentos que nós podemos consultar para entender como era a vida antigamente, em uma época que a gente ainda nem, talvez, nem era nascido, como era o modo de vida das pessoas, tá bom? Então, quais são esses elementos pró? Nós temos aí, né, os diários, nós temos aí, né, os álbuns de fotografias. E, atualmente, como nós estamos aí na era da tecnologia, né, a tecnologia muito avançada, nós temos também as redes sociais, que nós podemos fazer várias pesquisas aí para entender várias coisas, tá bom? Então, nós temos, né, os álbuns de fotografia de antigamente. Será que eles são diferentes? Ou será que eles são iguais aos álbuns de fotografia de hoje? Então, eles são diferentes e eles também mostram, né, o modo de vida das pessoas naquela época, tá? Olha lá a diferença. Esse é o álbum de fotografia de agora. Então, nós podemos perceber, olha lá, essas imagens, por exemplo, são imagens aí, né, em preto e branco, tá? A gente consegue ver, inclusive, as roupas que as pessoas usam. Olha lá, o tempo passou. As fotografias também, né, as próprias fotografias mudaram. Será que a gente, comparando, as pessoas se vestem da mesma maneira que se vestiam, ó, as pessoas dessa época se vestiam? Então, as pessoas mudaram, né? Lá nas minhas fotos que eu passei para vocês, vocês viram fotos minhas, né, quando eu tinha 3 anos de idade até hoje. E aí, será que eu mudei? Ou será que eu estou igual? O que é que vocês acham? Se vocês pegassem uma foto minha quando eu tinha 3 anos, vocês me reconheceriam, saberiam que sou eu? Então, conseguiram perceber como o tempo, né, transforma as coisas, como a gente muda ao longo do tempo e como as coisas mudam, tudo muda, né, com o passar do tempo. Então, pelas próprias imagens aí dos álbuns, a gente consegue perceber essa mudança. Hoje, nós também temos alguns álbuns, né, que são aí digitais, as redes sociais que eu falei lá no início. Então, inclusive as próprias redes sociais, elas vão mudando aí, né, ao longo do tempo. Hoje, existem redes sociais que na época que eu era adolescente não existia. E redes sociais que existiam na época que eu era adolescente não existem mais, tá? E, inclusive, as próprias redes sociais procuram aí, né, ficar se repaginando. Elas vão ficando, né, diferentes, colocam alguns recursos, tiram recursos, tá? E esse é um álbum de fotografia, né? Na verdade, são 3 álbuns aqui no Facebook, que é uma das redes sociais onde a gente consegue fazer alguns álbuns, tá? E aí, me conta, tem álbuns aí na sua casa? Álbuns aí da sua família? Como é que sua família registra aí os momentos, né? Os álbuns, você já teve acesso? Já viu, né, como era que as pessoas viviam naquela época? Se era igual a você? E aí? Além disso, segundo ano, não são só os álbuns, né, que sofreram aí mudanças. Os próprios instrumentos para tirar as fotografias para colocar no álbum também sofreram aí, né, mudanças. Nós tínhamos aí, né, eu já mostrei para vocês a imagem de uma máquina de tirar fotografia antiga, a primeira que surgiu, tá? E nós já vimos que com o passar do tempo, essas câmeras também se modernizaram, tá? Então, ao longo do tempo, elas foram se modernizando até que chegamos nas câmeras digitais, né? Antigamente, a gente tirava a foto e a gente não conseguia ver se a foto ficou boa, sabiam disso? A gente tirava a foto e tinha que revelar para ver se a foto ficou boa. Hoje a gente tira a foto e na mesma hora a gente olha. Se não tiver boa, a gente tira a outra, né? Mas antigamente não era assim. Outro elemento que a gente também agora usa é o celular, porque atualmente a maioria dos celulares aí já vem com a câmera. Então, a gente também usa os celulares para registrar os momentos importantes aí da nossa família. E muitas vezes a gente tira a foto no próprio celular e a gente nem imprime, né? Para guardar. E aí, quais são as fotos, né? Da sua família que tem aí registrada no celular, na câmera? E aí, conta aí para mim, nem todas as fotos estão no álbum, né? Ou muitas vezes a gente está no álbum aí do celular. Porque o próprio celular também tem álbum, né? Bom, nós costumamos também, né? Nos comparar ao longo do tempo. Então, como é que a gente se compara para... Olha lá. Como estamos antes, como estávamos, como éramos antes e como somos agora. Então, essa é uma das maneiras da gente perceber as mudanças que aconteceram ao longo dos anos. Esse é um exemplo, tá? Nós temos aqui essa moça. Essa é ela quando era criança e essa é ela agora. Então, a gente consegue, né? Olhar e perceber algumas diferenças e semelhanças, tá? Será que a moça ainda está parecida com ela quando era criança? Será que tem diferença? Se a gente olhar, a gente consegue perceber que essa criança é essa moça? E aí, o que é que vocês acham? Conta aí para mim. Quais são as diferenças que a gente consegue ver na moça? A gente consegue ver, né? O cabelo que cresceu, está mais cacheado. A gente consegue ver, né? Algumas diferenças ali. Bom, e quais são as diferenças, né? Quando você se olha no espelho, tá? Quais são as diferenças que você vê sua, de agora, de quando você era pequeno? E aí, de quando você era menor? E aí, será que você está igualzinho? Bom, e vocês sabiam que as crianças, né? Também escrevem algumas, escrevem histórias, né? As crianças, com o passar do tempo, as crianças vão tomando consciência que elas também têm um papel importante na sociedade. Então, vocês que são crianças, vocês têm um papel importantíssimo na sociedade. E algumas crianças, né? Elas resolvem... O tempo está passando, elas vão crescendo e elas resolvem fazer algumas ações até mesmo para ajudar as pessoas. Então, a Pró trouxe aqui alguns exemplos, tá? Temos aqui Cassiane Marques do Nascimento. Olha lá, este é um exemplo inspirador de uma brasileirinha que ama os livros e decidiu ajudar as crianças a descobrir a importância da leitura. Cassiane é uma menina apaixonada por leitura. já leu mais de 560 livros. Seu sonho era montar uma biblioteca em casa. Com a ajuda de um empresário de sua cidade, São José do Rio Preto, São Paulo, a biblioteca foi montada no quintal da sua casa e já possui mais de 500 títulos. Cassiane começa a escrever sua própria história na literatura com a publicação do seu primeiro livro, lançado em 2016. Então, essa é uma criança que com o passar do tempo ela foi começando a ver as mudanças que estavam acontecendo com ela e ela começou a pensar que estava na hora dela fazer aí alguma coisa. Ela abriu uma biblioteca. Olha lá mais uma. Alexandra Borges Alves. Alexandra, mais uma pequena brasileira apaixonada também por livros e por incentivar a leitura. Já leu mais de 300 livros e é moradora da cidade de Monte Aprazível, São Paulo. Montou uma das suas bibliotecas, né? Montou uma das bibliotecas da sua cidade sendo sediada no quintal da sua casa e aberta para todas as crianças que partilham aí do mesmo interesse. Percebam que conforme o tempo vai passando e a gente vai mudando a gente também pode fazer várias coisas aproveitar o tempo e fazer o registro então a gente tem até aqui o próprio registro em forma de fotografia desses momentos marcantes então esse momento para Cassiane e para Alexandra é um momento muito marcante onde elas puderam ajudar e tem aí as fotografias. Uma outra história, ó é de um menino paquistanês eu já falei com vocês, né? Sobre uma criança paquistanesa que é Malala e aqui a gente tem um outro menino paquistanês eu não sei pronunciar direitinho, viu? Segundo ano o nome do menino vocês perdoem a pró por favor, porque é um nome que não é, né? É um nome árabe então eu acho que pronuncia Iqbal, tá? Então, esse pequeno menino paquistanês ele tinha quatro anos quando ele foi vendido para trabalhar em uma fábrica de tapetes e foi forçado a ir a trabalhar ele acabou sendo escravizado, tá? E ele trabalhava, mesmo sendo tão pequeno por mais de doze horas por dia e sofreu muitos maus tratos mas com dez anos ele conseguiu fugir e hoje, né? Ele é um ativista ele luta pelo fim do trabalho infantil então esse é um dos fatos marcantes da vida desse menino como é que esse menino pode registrar esses fatos? Então ele pode registrar aí, né? Em forma de fotografia ele pode escrever um livro ele pode escrever um diário, tá? Inclusive nós temos aí uma menina que viveu há muitos anos que ela deixou um diário que é muito famoso, né? Que é Anne Frank o diário de Anne Frank que inclusive virou um livro, né? E nós temos aí, olha lá pessoas que também usam, ó os digitais influencers mirinhas mirinhas, crianças que são influenciadoras digitais que também usam principalmente a fotografia para registrar aí os principais acontecimentos da sua vida, tá? Porque eles, enquanto digitais influencers, né? Eles acabam participando de muitos, muitos eventos eles recebem várias homenagens então são eventos aí, vários momentos, né? não só na vida profissional deles como também na família, tá? E é muito comum inclusive a gente seguir, né? nas redes sociais até mesmo para ver o que eles estão postando lá então essas fotografias, né? que são postadas nas redes sociais marcam momentos importantes, né? que acontecem na nossa vida com o passar do tempo, certo? Bom, e você já percebeu que o tempo está passando e você está crescendo? Vocês já pararam para pensar nisso, tá? Que o tempo está passando eu estou crescendo, eu estou diferente eu estou começando a pensar de uma maneira diferente, tá? E aí? O que que eu vou fazer enquanto o tempo passa? Lá no poema que abriu aí a aula a pessoa, né? Estava ali impaciente sem saber mais o que fazer para o tempo passar o que é que você pode fazer para o tempo passar? E como é que você pode registrar o que você está fazendo? Enquanto o tempo passa? E uma curiosidade, tá? Esse daqui é o meu avatar, viu gente? Essa sou eu em forma de avatar Bom, quais registros da sua infância você pretende deixar? E aí? Se você fosse contar hoje como é que é a sua infância? Como você contaria? O que é que você usaria para contar aí? Como foi a sua infância? Né? Lá na frente como é que o que registro você deixaria para relembrar da sua infância? E aí? Como é que você registraria? Era em forma de um diário, né? A gente pode usar aí os diários seria aí em forma de fotografias? Como é que você registraria? Seria aí nas fotografias que você guardaria nas suas redes sociais nas redes sociais do seu pai e da sua mãe? E aí? Me conta Eu costumo, né? Eu já falei que eu gosto muito de tirar foto Então a minha forma o que eu mais gosto de fazer para guardar aí as minhas recordações é realmente em forma de fotografia E que tal você começar a registrar, né? Os seus momentos de vida aí em forma de diário que tal você começar a escrever aí o seu diário para registrar aí os principais fatos da sua vida da sua infância Então como é que eu posso fazer isso? Você pode pegar um caderno pequeno e começar a escrever tudo perguntar, né? Fazer até mesmo entrevista aí com seu pai com sua mãe com seus irmãos com as pessoas que lhe conhecem desde que você nasceu para falar fatos curiosos que aconteceram com você histórias engraçadas que você não sabe que aconteceram com você quando você era criança e aí você registra tudo aí no seu diário até hoje o que é que você gosta de comer o que é que você gosta de brincar quem é o seu melhor amiguinho aí na escola eu sei que tem crianças que gostam de sentar juntas ali até para fazer as atividades e aí quem é o seu amiguinho que você mais gosta o que é que te deixa triste o que é que te deixa feliz e aí registrar tudo isso no seu diário e quando você tiver maior você pode abrir e reler como foi que você registrou aí esses momentos importantes da sua vida tá bom então segundo ano gostaram da nossa aula de hoje me contem aí tá vocês gostaram de ver as minhas fotografias né ali são fotografias pessoais vocês gostaram de ver vocês acham que eu mudei muito ou será que vocês me reconheceriam naquelas imagens hein de quando eu tinha três anos a imagem que eu tô com meu pai eu tinha cinco anos a que eu tô na escola eu tinha três anos vocês me reconheceriam ou eu mudei muito e você mudou muito então se vocês ficaram com mais alguma dúvida aí a respeito do nosso tema a respeito dessa aula já sabem corre lá no canal da Secretaria de Educação no Youtube playlist do segundo ano tá todas as aulas do ano letivo ficam salvas lá tá pra você assistir sempre que tiver necessidade sempre que você tiver uma dúvida e você também pode né tirar as dúvidas aí com o seu professor na escola trocar ideias com seus coleguinhas tá bom beijo segundo ano tchau tchau tchau